Mais jogadores saindo, vejam a lista. Dineno, grande reforço, centroavantaço. Vamos às principais manchetes. Hoje, 25 de sete de 2024, quinta-feira. Nós com todas as notícias do Cruzeiro, passando o pente fino. Vamos lá com as principais manchetes. Cruzeiro retornou aos treinamentos. Cruzeiro alcança a meta. Zeivaldo de fora. Barrial de dentro. Adversário da Sul-Americana. Definido. E vamos ver as possíveis datas. Pedrinho, BH e Gustavo Lima. Que amizade é essa? Dineno, de volta. Cruzeiro, rico em opções. Mais jogadores saindo? Você vai ver aqui na íntegra. Seabra. Sensacional, vamos dizer, sobre este treinador. É tudo isso e muito mais, aqui no seu canal. O canal Tempo da Bola GB. Mas antes, eu quero aqui agradecer demais a audiência de ontem. Superamos aí, ficamos na quinta colocação. De maior audiência do estado de Minas Gerais para o jogo Cruzeiro e Juventude. Também audiência sobre os canais de Caxias do Sul. É isso aí. A gente vai melhorando, a gente vai ganhando mais envergadura. Por isso que, neste vídeo, eu peço para vocês, continuem se inscrevendo e dando like. Continuem também nos assistindo o tempo, porque nós temos as nossas programações todos os dias, de segunda a sexta, aqui no vídeo Bastidores. E também, à tarde, às 17 horas e 45 minutos. Eu também convido vocês a dar o like. É muito importante agora. Vamos lá com as notícias, porque as notícias é que fundamentam, as notícias fundamentam o canal. E vamos lá enriquecer vocês de tudo isso. O Cruzeiro, após a vitória de 2 a 0 contra a equipe do Juventude, retornou na Toca da Raposa, hoje às 11 horas. O Cruzeiro teve um treinamento para os jogadores que não jogaram, ou aqueles que jogaram, entrando, faltando 15, 30 minutos. Eles treinaram, estão treinando, treinaram na Toca da Raposa. E já se prepara para o jogo contra a equipe do Botafogo, que será no sábado, às 21 horas e 30 minutos. Jogão de bola, hein, galera? Pois é. Diante disso, o Cruzeiro alcançou o meta no primeiro turno ao vencer o Juventude no Mineirão. 2 a 0. Uma meta sensacional, né, galera? Uma meta aí de 32 pontos. É a meta estabelecida, as vitórias em casa, fechou o turno sem nenhuma derrota no Mineirão. E só vitórias, nem empate, totalmente invicto. E isso aí a gente parabeniza os jogadores e parabeniza também o Seabra pelo trabalho. Vou falar sobre o Seabra daqui a pouco. Zé Ivaldo recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Botafogo. É, uma dificuldade aí, né? Já que o Zé, o xerifão, vem fazendo um grande trabalho ao lado do protagonista lá, do exuberante João Marcelo. E hoje, gente, marcou oito pontos aí, né, no jogo de ontem. O homem não teve praticamente erro nenhum no jogo de ontem. E o provável substituto, se for a pela lógica, vai ser o Jonathan, Jonathan de Jesus, zagueiro que veio do Ceará. O Vidalba também jogando muito bem, mas ele substitui o João Marcelo, até mesmo propriamente o Kaique, né? Ali eu formando, quando há necessidade, três zagueiros. Mas o substituto provável, realmente, é o Jonathan, mini garoto de 20 anos de idade, para substituir o Zé. Tomara que dê certo, né, e caia realmente nessa aí, e esse garoto faça a sua estreia no Cruzeiro. Agora, vamos aí, né, já que o Zé não vai jogar, por outro lado, nós temos a compensação, né, a volta de Bahial, que está de volta. E agora, José, né, time aí jogando o final da bola, o Bahial está de volta, é um grande jogador também, né? Entra no lugar de quem? Grande pergunta, né, Sandro Braga? É uma pergunta que vai caber o Seabra decidir. Porque quem for para o banco de reserva, é realmente uma carta muito forte, de baixo da manga, para o segundo tempo, ou mesmo em meados aí, de 15 minutos em diante, né? Aí teremos aí, este jogador, o Bahial, e vamos anotar aí o que é que vai fazer o nosso treinador. Mantor de cabeça, excelente, que todo treinador gosta. Adversário da Sul-Americana, definido, o Cruzeiro vai enfrentar o Boca Juniors, a La Boboneira, primeira partida, hein? Que legal, gente, vai ser fera mesmo, esse primeiro jogo na La Boboneira. E aí, retornando os grandes clássicos sul-americanos, Cruzeiro e Boca Juniors sempre tem sido, ao longo do tempo. E aí, vamos ter um grande jogo, sem sombra de dúvida, Catimba-Argentina. Se tem argentino lá, tem argentino aqui também, tem o Romério, que é o deus da raça, tem o Dineno, que é o homem gol, tem o Bahial, tem o Vidialba. Ei, argentinos, aí agora vocês fazem um confronto para valer, viu? Mas a dada prevista para esse encontro, ela está entre o dia 13, 14 e 15 de agosto, né? Ainda não tem uma definição. A Sul-Americana, até o final de semana, deve definir isso aí e ter uma ideia, né? Até porque os torcedores precisam de agendar avião, essa coisa e tal, né? Muitos, na verdade, vão para a Argentina, La Boboneira. Então, isso aí tem que ser feito um agendamento para este jogo, né? E as passagens, na verdade, são compradas antecipadamente para que eles possam ficar mais baratas, né? Gente, Pedrinho, BH e Gustavo Lima estiveram juntos no Mineirão, no seu camarote, assistindo o jogão Cruzeiro 2, Juventude 0. Vitória é maiúscula, né? Aquela alegria, aquela tietagem, né? Todo mundo querendo tirar foto com o Gustavo Lima. E muitos perguntando, o que é que tem a ver isso aí? Gustavo Lima sempre aí, embaixador aí da Vaide Band e tal. Não, não tem nada a ver, gente. O Gustavo Lima é torcedor do Cruzeiro, né? O Gustavo Lima é muito amigo do Pedrinho BH, é garoto propaganda dos supermercados BH, né? Então, ele tem uma amizade muito grande. E, na verdade, o Gustavo Lima veio, né? Gozar e de estar ao lado do torcedor cruzeirense, tomando aquele aperitivo. A gente viu lá tudo na Legal. Gente, Dineno está de volta. Muita presença de área e é um centroavantaço. Eu, na verdade, eu gosto do centroavante de área. É um centroavante que cabeceia, que tem um cabeceio excepcional, que bate bem com a perna, briga dentro da área. Não é aquele cara que vai jogar do lado, do lado do outro, aquela correria, aprontar aquilo. Não, é um jogador de muita presença e muito importante e será também mais uma dor de cabeça, porque o Caio Jorge ontem também jogou muito bem. Gente, e Cruzeiro tem muitas opções aí para o decorrer do campeonato, né? Vamos ver o que vai acontecer, o que o Seabra vai fazer. Mais jogadores estão saindo. É, eu vou explicar aquilo, né? Porque além dos jogadores que saíram agora nessa revoada, o Neres, o Machado, o Davó, que vão para a vitória, e do Palácio, que vai acertar com a equipe do esporte. Vai ser tudo legal também. Agora, os jogadores aí, questão de saída. Cruzeiro está tentando negociar e arrumar clubes para ele. É o Rafael Bilu, né? O Cruzeiro organiza isso aí. Sifuentes não vai ficar, até o Peralta está voltando agora. Eles não gostaram dos Sifuentes, eu não sei porquê, mas não gostaram. E ainda, ele vai conversar com a diretoria para ver que rumo vai tomar. O Matheus Vital, ele sai nessa janela ou na janela do fim do ano? Mas o Cruzeiro também tenta uma negociação aí com o Matheus Vital, né? Que, pelo que eu estou sabendo, o Cruzeiro não deve contar muito com esse jogador. Porque tem o Vitinho, que está jogando muito bem. Eu acho que está na primeira filha do que o Vital. E poderá ser negociado ainda nessa janela o Everton, né? O Everton, um zagueiro, deve ir para algum clube aí. É um bom zagueiro, mas deve ir para algum clube. E o Gabriel Grando, né? Que é o quarto goleiro hoje no Cruzeiro. E, na verdade, a situação vai ficando um pouco complicada. Então, teremos mais saída, teremos mais anúncios em breve. O Alexandre Matos aí. Alexandre Matos é cirúrgico, né? Como diz aí, está na principal manchete aí. E ele vai estar organizando essa questão. Seabra retira suas convicções. E abre a cabeça para o certo. Visando o Cruzeiro, a torcida, a ele próprio, né? Seabra, gente. Faltava isso, né? Começar a colocar os jogadores. Começaram essa desenvoltura. Seabra é realmente um bom técnico, viu, gente? O Cruzeiro tem uma desenvoltura, uma virada em campo, que é uma coisa danada. Uma bola trabalhada, que é uma coisa espetacular. E a gente elogia o Seabra, porque o Seabra realmente merece. Seabra está fazendo um trabalho extraordinário dentro do Cruzeiro. Mais do que muitos por aí esperavam. Porque eu, na verdade, eu sou aquele cara que eu faço a crítica construtiva no sentido de melhora. E eu vejo isso. É algumas coisas que eu falei com relação. Mas eu não retiro a minha posição. Eu não gosto de mudança de treinador. De forma nenhuma. Porque perde um ou duas ou essa coisa e tal. Porque o pessoal é muito imediatista. Quando Seabra perde um jogo, já vem gente. Fora Seabra! Fora Seabra! Fora Seabra! Quando Seabra ganha, todo mundo fecha o bico. Mas eu não. Eu elogio. Seabra pode perder duas, três, quatro. Vai continuar como técnico. É um excelente técnico. E está nos ajudando. E fez o Cruzeiro voltar a ser protagonista. Mesmo com os jogadores do Ronaldo. Hoje o Seabra é um técnico que vai conseguir muito mais ainda. Eu tenho certeza nesse campeonato brasileiro. Se você gostou desse vídeo e de tantos outros que eu venho produzindo aqui. Compartilhe para os grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. E vai dando like. E hoje às 17h45min estaremos detalhando mais a vitória do cabuloso. Fui, galera! Fui, galera!